A única coisa pior do que ter de arrumar muitos brinquedos pequenos é ter de pisá-los primeiro. Mas até para isso há solução e a melhor parte é que com pouco de sorte ainda ensina os mais pequenos a arrumar. Comece por separar as peças por tipo ou cor. Depois, escolha uma solução à medida do espaço e dos brinquedos. A seguir, cole uma peça de cada tipo ou cor ou coleção na frente da gaveta, uma espécie de legenda que também faz de puxador. E depois, depois é começar a arrumar e esperar que nunca mais os volte a pisar.